É tradição, é tradição, ele é a representação de Lindonco Monte Verde, o versador da Baixa do São José, poeta repentista, ele está na arena, representando o item 6, Eu amo meu boi, meu boi garantido, meu brinquedo de estimação, de um povo aguerrido, que brinca, que dança e balança e me faz feliz, Meu boi garantido é o mais lindo do meu país, eu quero ver você chorar de emoção, meu boi chegou pra conquistar seu coração, Eu apresento aos senhores, Eu apresento aos senhores, O nosso boi campeão, Eu apresento aos senhores, O nosso boi campeão, Eu apresento ao contrário, O nosso bando de chão, Que a gente pisa e esprega, sem pena, sem compaixão, A história do boi contrário, Eu vou contar pra vocês, Eu vou contar pra vocês, A história do boi contrário, Eu vou contar pra vocês, 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 Eu vou contar pra vocês,